Boa noite a todas e todos, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha tiradentes ao jornalista Pedro Figueiredo. Solicita ao cerimonial que o conduza aqui até a mesa de honra. Vamos aguardar o nosso homenageado, que hoje ele está sendo entrevistado. É, viu? Obrigada. Por favor. A deputada estadual Marta Rocha. Também a deputada estadual Renata Souza. A vice-presidente da Câmara dos Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro, a vereadora Tânia Bastos. Secretária Municipal de Governo e Integridade Pública, Tônei Chalita. A vereadora do município do Rio de Janeiro, Rosa Fernandes. O nosso amigo, sempre deputado estadual e agora conselheiro do TCE, Márcio Pacheco. E jornalista e marido do homenageado, Erick Rianelli, para estar conosco. A乾ilidade Pacheco. A senhora, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? A senhora? Obrigada. Todos presentes. Peço a todos que se coloquem em posição de pé e em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Vino Ipiranga, as margens plácidas, um povo heróico, um prato returbante. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, grana, grana, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, um sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pápido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. E o teu futuro, ó pátria amada. Tentado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus sonhos, lindos, campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, toda a terra, salve o sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, barulho, sentas estrelado. Vem de comer de ouro dessa flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Estão conosco nessa noite, senhora Valéria Figueiredo, mãe do nosso homenageado. Seu Austin Cardoso, pai. Mariana Tavares, prima. Renata Cardoso, madrasta. Simone Ferreira, tia do homenageado. Paula Cardoso, irmã. Alexandre Tavares, tio do homenageado. Renata Moema Cardoso, a tia. Flávio Marcilac, cunhado. Cris Leite, sogra. Luciana Gusmão, tia. Eliane Maria, avó. Sérgio Fernandes, deve ser o nosso deputado estadual, nosso amigo. Tânia Bastos, que já está aqui conosco. Rosa também conosco. Está conosco aqui, Alexandre Esquerdo. Seja bem-vindo, meu irmão, vereador do Rio de Janeiro. Também o Vitor Hugo, vereador do Rio de Janeiro, da capital. Alexandre Valle, secretário de Estado de Educação. Marcelo Ará, vereador do Estado do Rio de Janeiro. Marco Aurélio Lisã, vereador do Rio. Marco Aurélio Lisã e o vereador do Rio, doutor Carlos Eduardo. Daqui a pouco vamos citar mais presenças. Saudar aqui o deputado Rodrigo Amorim, deputada Rosane Félix, deputada... deputado, sempre deputado, nosso querido Atila Nunes, a deputada Franciane, aqui. Marcelinho. Está aqui o nosso clone do Márcio Pacheco, que é o Fred, deputado eleito estadual. Deputado Alexandre Feitas, Elton José, Daniel Librelon, Lucinha, Coroleu Salema, Renan Ferreirinha, Charles Batista, Atila Nunes, já falei, delegado Carlos Augusto, Franciane Mota, Eduardo, Cavalieri. Vai dar quórum hoje, hein? Vai dar até para votar em emenda condicional. Também aqui algumas saudações, Pedro. Pedro Figueiredo vai muito além do tradicional. Perguntar e questionar de um repórter. Pedro ajuda a construir a história da política fluminense, fiscalizando, investigando, ponderando e ouvindo sempre todos os envolvidos em suas reportagens. Além do seu profissionalismo sério e competente, Pedro Figueiredo é um defensor da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Meus sinceros parabéns, Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A um ensejo da alta distinção, então justamente concedida homenagem a quem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro reconhece os relevantes serviços importantes, atuação, é com satisfação que lhe apresento felicitações e parabenizo pela honraria máxima do Estado do Rio de Janeiro. Com a cordialidade usual, Luciana Martins Calaça, presidente da Fundação Leão XIII. O programa estadual Rio sem LGBTfobia parabeniza o jornalista Pedro Figueiredo por receber a medalha Tiradentes e por todo o trabalho prestado à população fluminense, por meio de suas reportagens de extrema relevância, levando assim informação, serviço e transparência como exige a profissão. Cordialmente, Rio sem LGBTfobia. Deputado Ratinho, vereadora Cris, deputado Zaqueu, estamos chegando ao fim da legislatura 2019-2022 e temos recebido aqui no plenário, nesses últimos dias, muitas pessoas e instituições que contribuíram com o seu trabalho para que o Estado e a população fluminense se enfrentassem os enormes desafios dos últimos quatro anos. São parceiros que ajudaram a fortalecer a esperança de dias melhores. E a gente precisa reconhecer e agradecer. Hoje, o nosso homenageado com a medalha Tiradentes é o jornalista da TV Globo, Pedro Figueiredo. Aqui é formalidade, mas eu chamo o Pedro como o nosso malvado favorito. Eu não poderia me despedir do meu mandato na Alerje sem prestar essa homenagem a ele. É um reconhecimento que assinam com outros 31 deputados de diferentes correntes políticas. Essa pluralidade já denota que Pedro é querido, especialmente porque trata a todos com respeito. O carioca Pedro Figueiredo cresceu no Caxambi, bairro do subúrbio do Rio, sob os cuidados da professora Valéria Aval, uma fortaleza de mulher, mãe solo, firme e carinhosa, que sempre teve a educação do filho como prioridade máxima. E ele a encheu de orgulho, com sua inteligência fora da curva, tem conquistado amigos e construído uma trajetória de sucesso. A paixão pelo jornalismo tem algo de predestinação. Ainda criança, já era um contador de histórias nato e adorava brincar de apresentador do Jornal Nacional. Cursou comunicação social pela UFRJ, depois mestrado na área pela PUC-Rio. Seu primeiro estágio foi na assessoria da Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Pedro também se destaca como atleta medalhista na natação. Entrou no jornalismo pela redação de O Dia, onde aprendeu a se comunicar de maneira simples e objetiva. Habilidade fundamental para o próximo passo, a TV Globo. Quando Pedro chegou à produção dos telejornais, como estagiário, bem informado e ávido por estar no meio dos acontecimentos, seu brilho logo despontou. O primeiro prêmio veio com a série de reportagens sobre o legado olímpico na área de transportes, em 2015. No ano seguinte, já estava em frente às câmeras e o destino que quis que o bom repórter estivesse no local certo, na hora exata. De férias em Barcelona, com o companheiro Elick Rianelli, fez sua tão sonhada estreia no Jornal Nacional, em 2015, ao cobrir o atentado terrorista que matou 13 pessoas. Daí por diante, nadou de braçada e ganhou mais popularidade e respeito do público ao passar horas em meio ao alagamento do Jardim Botânico cobrindo o temporal que parou a cidade em 2019. Sempre escalado para cobrir eleições, coube ao Pedro ser o primeiro setorista da TV Globo na LERJ. Esse termo setorista é um jargão do jornalismo que mereceu um novo status aqui na LERJ, desde que o Pedro começou a cobrir o trabalho do Parlamento Fluminense. Porque antes dele, era comum os repórteres da grande imprensa virem à casa quando havia algum assunto polêmico na ordem do dia. Mas o Pedro passou a se dedicar diariamente à cobertura da atividade legislativa, abrindo um espaço que até então não tínhamos na TV. Ele chegou causando, como cabe a um bom repórter investigativo, quando ele surgia na portaria, ela quisia entrar aquela chamada de plantão com microfones voando na vinheta. e aquela expectativa, o que será que vem aí? Nem sempre a pauta é favorável, mas a apuração é sempre bem fundamentada e com espaço para as devidas explicações. Persistente, vai atrás dos entrevistados, bate na porta do gabinete, busca no plenário, toca a campanha na casa, ninguém pode dizer que não tem chance de se explicar. A persistência lhe rendeu uma reportagem indicada ao Prêmio M Internacional de Jornalismo. A seriedade do seu trabalho e a sua facilidade de comunicação conquistado, a confiança de todos aqui. Pelo reconheço, Pedro reconhece o valor dos esforços que temos feito no Legislativo. Tem dado destaques aos assuntos importantes votados aqui na LERJ. Entendeu rapidamente o funcionamento da casa e por isso traduz os assuntos mais áridos de forma objetiva e clara para o público, seja nos enredos políticos ou em temas complexos relacionados à economia. Por tudo isso, é que reconhecemos hoje a grande contribuição de Pedro para o jornalismo, para a sociedade fluminense, entregando a ele a medalha Tiradentes, a maior honra da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas, mais que isso, mais do que fazer o discurso aqui, Pedro, e você sabe do carinho que a gente tem por você, sabe que quão é bom que você possa estar aqui conosco, entrando nas repartições da Assembleia, questionando os parlamentares no plenário, nos corredores, porque isso dá mais transparência aos nossos trabalhos. isso faz com que cada parlamentar, cada parlamentar aqui tenha que, eu não diria se comportar ou se portar, mas saber que a sociedade fluminense está aqui acompanhando a gente. Isso é bom. E aqui eu tenho respondido, tenho feito sempre, reafirmado a democracia, reafirmado o momento pelo qual passa o Estado do Rio de Janeiro. Passamos de dificuldades, 16, 17, é sempre bom que a gente possa falar e lembrar, porque muitas das vezes as pessoas esquecem, deputado Atila. E eu queria fazer uma homenagem especial ao deputado Atila, que ele é nosso deputado aqui desde 1970. E eu queria convidá-lo para estar aqui, se não, aqui ao lado, uma cadeira aqui na tribuna. Não, porque se não, a V. Exª vai embora cedo. Na tribuna, por favor, põe uma cadeira. Eu sei, ele é jornalista e um bom jornalista. E é bom, eu não tenho dúvida. Muito bom, Pedro. Como eu falei aqui no discurso, muitas das vezes o político reclama dos jornalistas, mas o fundamental é ter também o contraditório, deixar que as pessoas possam explicar. muitas das vezes é sempre bom que a gente possa falar. Lembro-me de ontem, André Trigueiro queria falar sobre uma matéria que eu estou apanhando desde semana passada. E ele me ligou, eu saí de uma reunião, estava no carro, no aterro, ele falou, tem uma matéria aí, um projeto? Eu falei, eu vou aí. Ele falou, o quê? Eu falei, eu vou aí. Chegou em 20, 25 minutos. Fui lá, ele fez o questionamento do projeto, e eu expliquei, e hoje votamos o projeto. Terminei aqui a pauta, ele estava ali, eu fui lá. E aí ele também, a oportunidade que a gente possa, décimo, esclarecer sobre o projeto. E é isso. Eu não tenho dúvida fundamental, a democracia é fundamental, que a gente possa ter ele cada dia, cada vez mais, liberdade de imprensa. E você é um orgulho para nós, do Estado do Rio de Janeiro, Pedro, de verdade. Quando você foi para o Fantástico, a gente torceu muito para que você ficasse por lá, não é, Léo Muri? Não é uma brincadeira, mas é verdade. Eu sempre coloco aqui, sempre falo, que o Pedro é o nosso malvado favorito, e é mesmo. Então, só agradecer aqui a oportunidade, agradecer o carinho e a oportunidade de poder te homenagear. Muito, muito obrigado, meu irmão. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra aqui à mesa. Com a palavra, Eric e Anélio, nosso jornalista e marido homenageado. Obrigado, presidente. É um prazer estar aqui. Boa noite, deputada Marta Rocha. Boa noite, secretário Tony Chalita. Boa noite, deputada Renata Souza. Boa noite, vereadora Tânia Bastos. Boa noite, vereadora Rosa Fernandes. E conselheiro Márcio Pacheco. E a todos os demais deputados aqui presentes, deputadas, vereadores e vereadoras, amigos, família e colegas. É um prazer estar aqui, ainda mais numa ocasião como essa, numa casa e num plenário, que recebe a todos os jornalistas também. Falo por mim e sei que falo por todos os colegas. Nesse ano eu fiz muitos exercícios para escrever sobre o Pedro. Escrevi os meus votos em julho, quando casamos. Nós celebramos o nosso amor e a relação que a gente vem construindo nos últimos nove anos. Eu não sei se eu olho para o Pedro, se eu olho para vocês. Vamos tentar os dois aqui. Uma das bases de qualquer relacionamento é a admiração. Eu admiro o Pedro, como homem e como profissional. Somos colegas de trabalho há oito anos. Já éramos um casal quando eu fui contratado como estagiário na redação. Eu percebi ali de cara que ele era diferente também do trabalho. O Pedro é determinado, se planeja, tem todos os passos da carreira calculados. Os de amanhã, os do mês que vem e os da próxima década. Tem os sonhos na cabeça também, mas esses ele não conta para ninguém, ou quase. O Pedro é incansável, capaz de absorver uma carga de trabalho imensa como poucos. Gosta disso. Se não for para estar inteiro, se não for agitado, não é para ele. Colegas e chefes reconhecem isso e sabem que podem contar com ele a qualquer momento. A televisão nunca desliga. Os profissionais que lá trabalham também não devem desligar. O Pedro também é assim, como todos vocês sabem. O telefone pode tocar a hora que for. Ele vai atender sem voz de sono, dizendo, bom dia, meu irmão, bom dia, minha deputada, promotora, procuradora, delegada, vereadora. As fontes do Pedro, elas exercem as mais diversas funções. Como bom jornalista que é, ele sabe que a boa fonte não é necessariamente aquela que tem cargo, ou que teve, ou que quer ter. É a que tem a informação saborosa, rica, ou mesmo só uma dica. Do baleiro ao diretor do hospital, ao secretário, ele tem os contatos e cultiva todos esses contatos. Não, o Pedro não poupa suas fontes de reportagens duras quando necessário. Quantos deputados e deputadas aqui não sabem disso? Se encontra uma informação, ele vai atrás, apura, fica de campana na rua, analisa tabelas, folhas de pagamento, documentos, contratos. E quando chega ao produto final, a reportagem, corre atrás das pessoas que citou. O Pedro é correto, prima pela correção. E na rara hipótese de falhar, reconhece e repara. Algum dos senhores aqui hoje pode dizer o contrário? Eu vejo que não. A certeza das informações que tem nas mãos é tão grande que o Pedro, mesmo sendo confrontado de maneira injusta, grosseira e deselegante, não sai do prumo, não vacila, não sobe o tom. Argumentar para ele é uma arte, um prazer. Eu que o diga. O trabalho da imprensa é fundamental em qualquer sociedade que se pretenda democrática. O que seria dos homens e mulheres da política sem a democracia? Sobreviveríamos nós, jornalistas, num Brasil sem a democracia? Vamos às ruas todos os dias e encontramos aqueles que criam suas verdades e veem a imprensa e os profissionais que estão com os rostos e os sapatos nas ruas como inimigos. Mas encontramos, felizmente, a maioria que vemos aqui hoje. Aqueles que, como disse Rui Barbosa, sabem que a imprensa é, abre aspas, a vista da nação. Sem a vista, mal se vive. Fecha aspas. Quantas vezes o Pedro não foi a vista da população fluminense nesta casa? Em tantas outras casas, palácios. O Pedro acredita no jornalismo como instrumento de justiça social. Isso me encanta. É um dos pontos que nos conectou na vida. Ele usa com responsabilidade o dom que tem, cuida das palavras que escolhe, do seu discurso. São dez anos de formado, quatorze de profissão. Mas se a gente levar em conta que o Pedro apresentava a telejornal na sala de casa, na sala da dona Valéria, no Jacaré, em 1996, já são 26 anos. Que venham os próximos 26, os próximos desafios que já se colocam agora para o início do ano. Como colega e como marido, desejo que o Pedro permaneça guiado pelo respeito à verdade e ao direito do público. Vamos juntos nesse caminho. Parabéns, meu amor, por essa medalha. Eu te amo. Estão conosco deputado federal eleito deputado estadual dessa casa Marcelo Queiroz, deputado Elton José, os vereadores Márcio Santos, Vitor Hugo, o deputado estadual eleito Eduardo Cavalieri e a minha companheira Rafaela Albergaria. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao Tony Chalita, secretário municipal de governo e integridade pública. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Presidente André Siliano, uma satisfação estar aqui hoje pela primeira vez nessa casa legislativa. Na sua pessoa também cumprimento todos os parlamentares aqui da Câmara Estadual. E nesse momento também aproveitando e cumprimentar os deputados eleitos para a próxima legislatura. Aqui também nas pessoas do Renan Ferreirinha, nosso secretário de Educação do município do Rio, que agora assumiu hoje o mandato para as votações importantes do final do ano. E o deputado eleito também Cavalieri, nosso secretário de meio ambiente. Na pessoa das deputadas Renata Souza e Marta Rocha, cumprimento todas as deputadas aqui dessa casa. A minha vice-presidente da Câmara Municipal recém-reeleita por unanimidade fato histórico na cidade do Rio de Janeiro, a quem também cumprimento vossa excelência e vereadora também Rosa Fernandes aqui que compõe essa mesa. Em nome delas os demais vereadores aqui presentes dessa justa homenagem. Não podia também deixar de cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas Márcio Pacheco. Quero iniciar minha fala, presidente. Claro, não poderia deixar de esquecer de talvez um dos mais importantes que é o Eric, que é aquele que tem o coração do nosso homenageado e os seus pais, Valéria e Washington. Mas eu queria dizer breves palavras aqui quando hoje pela tarde conversava com Pedro para confirmar minha presença hoje aqui, eu que andava um pouco ausente dos nossos compromissos sociais. Fiquei muito feliz pela lembrança e pela possibilidade de trazer umas palavras também aqui do nosso prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes. E falar em Tiradentes, Pedro, mais do que um mate da independência, Tiradentes foi um grande defensor da liberdade. E liberdade é uma palavra que combina muito com a profissão que você escolheu no momento tão complexo que a gente vive nesse país sobre relativizações da liberdade. E a imprensa, ela tem um papel central, não só na defesa do controle social, mas como um elemento de preservação da democracia. E, nesse sentido, essa não é simplesmente uma medalha, uma condecoração ao Pedro Figueiredo. Essa é uma condecoração desta Casa Legislativa ao jornalismo. Essa é uma condecoração desta Casa Legislativa ao jovem idealista que vai até o fim para conseguir executar suas funções com maestria. Essa é uma medalha da Casa Legislativa para você que luta diariamente também pela garantia de direitos e pelo combate à homofobia. E aí, pensando nesse aspecto de liberdade, me ocorreu entender um pouco de outros homenageados que também já tiveram a grande realeza de receber essa homenagem. E eu queria destacar dois nomes. Acho que todas as vezes que alguém é homenageado com uma medalha dessa, a gente precisa conhecer um pouquinho da história também de quem já esteve aqui sendo agraciado. Um deles foi em memória, que foi o nosso grande educador, Paulo Freire, um grande defensor também das liberdades. Aliás, Ferreirinha está aqui para não me deixar mentir. Paulo Freire dizia que a sua tese principal de defesa da educação era baseada na liberdade e na libertação. Justamente porque a educação é o único elemento que nos garante a construção de uma leitura crítica do mundo. Um outro homenageado que eu também quero fazer referência aqui, Bispo Emérito do Rio de Janeiro, Valdir Caleiros Novaes, que foi um grande defensor também daqueles pobres, oprimidos e daqueles que sofreram nas consequências da ditadura militar. Também um defensor da liberdade. E você, enquanto jornalista, que luta diariamente pela liberdade de expressão, pela liberdade do direito à informação, reúne todas as características, mais do que adequadas e necessárias, para honrar também essa medalha. E para que, diariamente, no seu exercício de trabalho, na sua profissão, você se lembre que essa justa homenagem se dá não apenas para um trabalho combativo e talvez de exposição de fatos políticos, mas porque você sempre agiu com correção, com ética e, sobretudo, com dignidade. Para a cidade do Rio, é um presente ter um profissional do seu quilate. Para nós, enquanto cariocas, também, a gente fica feliz pela sua carreira ascendente, que vem pela frente, até já anunciando a informação que a gente recebeu que você nos deixará em breve e deve seguir rumos para Brasília e Brasília que fique atenta com Pedro Figueiredo e Eric nos próximos meses, mas dizer que é uma satisfação muito grande poder, nessa noite, te prestar essa homenagem. Você, acima de tudo, é mais do que merecedor disso, porque defende a liberdade e a gente precisa cada vez mais valorizar a imprensa, valorizar as relações afetivas e, sobretudo, lutar sempre pela melhora do Estado. Não existe política se a gente não possui o controle social. E você é um elemento central dessa construção de um rio melhor. Meus parabéns e boa noite. Estão conosco, também, essa noite, Igor Marques, que é o nosso subsecretário de Comunicação Social e a vereadora Patrícia Murim, ex-vereadora atleta olímpica. Sejam bem-vindos. Passo a palavra, agora, à nossa rainha da Zona Oeste. Perdão. Da Zona Norte, porque da Zona Oeste é a Lucinha. Ela já vai brigar, você viu, hein, Rosa? Lucinha. Falei de propósito, para ver se a Lucinha estava prestando atenção. Aí. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa na figura do presidente André Siciliano e aproveitando, fazendo um parênteses, ou melhor, essa casa não será a mesma a partir da próxima legislatura. presidente carinhoso, atencioso, permanentemente atento e ouvinte. Isso é uma raridade no meio político e, principalmente, na presidência de uma casa como essa. Então, aqui é a oportunidade da gente dizer a você, presidente, o quanto você é querido, o quanto as pessoas te respeitam, o quanto as pessoas sentirão falta da sua presença. Estou quase fazendo homenagem a ele. cumprimentar a deputada Marta Rocha, amiga de partido de longa data, quase tão suburbana, mais para a Leopoldina do que para a Zona Norte, mas, enfim, é um prazer estar aqui nessa mesa junto com a deputada Marta Rocha, com a deputada Renata Souza, que virou um mito, não é? Assim, as pessoas ficam felizes quando te veem e você é uma pessoa que empolga. Então, queria também deixar aqui o meu registro, o meu abraço. Conselheiro Márcio Pacheco, que conheço de outras épocas, é sempre brilhante, uma pessoa que tem bonito, não é, presidente? Olha, pinta, é uma pinta, não é? Ele é bonito, você é clone de alguém, mas eu não sei de quem é, mas realmente ele tem aqui a pose de conselheiro, não tem jeito. Vou experimentar aqui o amigo Márcio Pacheco. Tânia Baixo, minha vice-presidente, é uma pessoa que conquistou a Câmara, tranquila, serena, presente, se impondo, uma mulher atuante e a Câmara tem muito orgulho de ter Tânia Baixo como vice-presidente. Sim, a bronquinha da Câmara elogiando é sempre uma coisa bem diferenciada. Tony Chalita, querido, querido secretário, uma pessoa brilhante, respeitada, que faz um trabalho sério, que acompanhou o nosso querido Calero durante muito tempo, que faz um trabalho brilhante, daí o resultado nas eleições, assumindo agora como deputado federal, se Deus quiser, e Tony aí dando continuidade a esse trabalho. Eric, Eric, além de jornalista que assumiu a Câmara com a saída do nosso homenageado, do nosso Pedro, cara, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se eu digo que tenho inveja de você ou se eu tenho inveja do Pedro, porque eu vou dizer, são bonitos, não é? São assim, eles chegam, já chegam e todo mundo fica babando, porque o Pedro é lindo e se não bastasse ainda casa com Eric, que é para poder arrasar logo de vez, porque assim, a gente vê que é uma coisa bonita, sentida, esse casamento que foi curtido, elaborado, com carinho, Pedro muito feliz, e quase que a Globo dá um baque em vocês, roubando o Pedro, sugando o Pedro o tempo inteiro nas ruas, e ele dizia, vou acabar com o meu casamento, mas é assim, muito feliz por vocês dois, um belo casal, pessoas que fazem a gente entender acima de tudo o que é o amor, eu acho que esse é o ponto principal de vocês dois. E aí, eu queria dizer, começar a dizer, cumprimentar todos os presentes, dizer para você, Pedro, que você tem muito prestígio, além de ter aqui nessa casa, nesse momento da homenagem, vários deputados, tem vários vereadores, dá quórum também à Câmara aqui, para qualquer votação, você conseguiu trazer para esse plenário, Antônio Sá, desaparecido do município do Rio, da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, uma pessoa que me curvo, foi a primeira que eu falei, me curvo para dizer, a gente sente falta de você, você fez um belo trabalho e deixou um registro brilhante, tatuado na Câmara de Vereadores. Recebi um bilhete aqui, faltou a Marta Rocha, a primeira que eu falei, olha, Deus me livre de deixar de falar da Marta Rocha, gente, ela é da Penha, do lado de Irajá, não faz nem, Deus me livre, faz isso não. Eu quero parabenizar todos os autores, presidente, dessa medalha, eu não sei se eu fico com inveja desse grupo de autores, mas eu vou dar um jeito também de dar a medalha a Pedro Ernesto para a gente também, a Câmara, também ficar no mesmo patamar, dando a ele, ao Pedro, a medalha Pedro Ernesto, que é justo porque foi lá que ele começou depois que ele veio para cá. então o presidente foi muito mais rápido, muito mais inteligente e aí a gente fica com inveja e traz também o Pedro para homenagear na Câmara de Vereadores. Vocês estão homenageando, na verdade, não apenas um jornalista, mas um jovem corajoso, inteligente, sagaz, um profissional que vai além das reportagens. Ele constrói amizades, essa é uma característica do Pedro, conhece todos pelo nome e ele sabe o perfil de cada um, o detalhe de cada um, como ele vai chegar, como ele vai falar, como ele vai abordar e assim suas fontes e pontes vão aumentando a cada dia. O crescimento do Pedro é visível, o tempo todo buscando as entrelinhas que tornam o mundo mais justo. O Pedro em algumas matérias, principalmente durante as enchentes, eu nas ruas escutava, principalmente as mais idosas, assim do meu patamar, felizes e morrendo de pena do Pedro, coitado, ele todo molhado, ele mal acabou a matéria, já está começando o outro, ele não dormiu, e eu falei, Pedro, você ganhou um fã-clube, ainda bem que ele não quer ser político, porque na minha área a mulherada, principalmente as mais idosas, são apaixonadas por Pedro Figueiredo e isso é uma característica, uma conquista que ele, que é fera, consegue fazer. Ele rompe a barreira do campo profissional profissional e pessoal e é um homem educado, alegre, ninguém diz, além de bonito, ele é bonito, além de tudo. Na minha idade, eu posso dizer tudo, Pedro, que todos gostam de conviver. Pedro, dar parabéns para você é pouco, eu te dou audiência, eu te dou ouvidos e acompanho com gosto essa escalada brilhante que você está trilhando. Deus te abençoe sempre e ter você como amigo é uma honra. Parabéns por essa homenagem. Também aqui conosco o prefeito Jorge Miranda da nossa querida mesquita da Baixada Fluminense, Léo Vieira, deputado estadual e quem manda, Pedro? Aqui a minha esposa, Ludmila, doutora, está lá. Vamos ouvir agora a nossa vice-presidente da Câmara, nossa querida Tânia Bastos. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme participar dessa mesa tão seleta, fico muito feliz, Pedro, por ter escolhida, por ter sido escolhida por vossa excelência, ou melhor, por você, eu ia falar vossa excelência, mas quem sabe, né? Deus me livre, né, Rosa? Se ele entra para o nosso time, está todo mundo fora da política, ele vai arrematar todos os votos. Eu quero aqui, dá bem que ele disse que fica tranquila, mas eu estou representando a mesa diretora na pessoa do nosso querido presidente Carlo Caiado, que foi, como bem disse nosso amigo Charitas, ele foi reeleito e com unanimidade, algo que é inédito naquela Câmara Municipal. Quero aqui cumprimentar a todas as autoridades presentes nesta mesa, na pessoa do nosso grande presidente, André Siciliano. quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, também na pessoa do meu amigo, querido Alexandre Esquerdo e a todos os deputados desta casa, na pessoa do meu deputado Daniel Libreirão. Da pouco eu ouvi, mas eu não sei se ele ainda está por aqui, mas quero aqui fazer esse registro. Quero cumprimentar todas as mulheres, na pessoa da mãe do nosso homenageado, a querida Valéria Figueiredo, muito prazer em conhecê-la, e também as suas irmãs, a Rafaela e a Paula. Cumprimento também todos os homens, na pessoa do pai do nosso homenageado, o Austin Cardoso. E quero aqui cumprimentar e também ao mesmo tempo parabenizar Pedro Figueiredo por receber essa mais alta comenda desta casa, que é a medalha Tiradentes, e Pedro, dizer pra você que ser jornalista é ter vontade de aprender, examinar, ouvir e conhecer o que está à sua volta. Uma das características do jornalista profissional é imparcialidade, e isso você tem de sobra. Nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e ela não pode ser limitada sem ser perdida. essa é uma frase de Thomas Jefferson. E aqui, como bem disse, o nosso querido amigo e presidente desta casa, que é o grande, vou parafraseá-lo, o Pedro é o nosso malvado favorito, e tem uma das frases de malvado favorito que diz assim, dentro do filme, a vida é feita para se viver, essa é a nossa filosofia, viver e aproveitar pertinho de quem a gente gosta. E é por isso que nós estamos aqui, Pedro, porque nós gostamos de você. Você é essa pessoa admirável, essa pessoa que conquistou o coração de todos os parlamentares, não só desta casa, mas da minha casa também, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dizer para você que é motivo de muito orgulho estar ao seu lado, e todas as vezes que você chega na Câmara, sempre há um burburinho, Pedro Figueiredo está aí, Pedro Figueiredo está aí, o que vai acontecer, ninguém sabe, fica todo mundo com a pulga atrás da orelha, e pode ter certeza que ninguém sai daquela casa sem antes ligar o RJTV para ver você na hora ser chamado para falar alguma coisa sobre aquela casa. Todas as vezes que o Pedro está na Câmara Municipal, acabando as sessões, a gente sobe para os gabinetes para ouvir e ver de perto o que ele tem para falar. Pedro, terminando aqui a minha participação, eu gosto muito de Charles Chaplin, e eu quero aqui parafraseá-lo, não se mede o valor de um homem pelas suas vestes e nem pelos bens que ele possui, o verdadeiro valor do homem são as suas ideias, são as nobrezas dos seus ideais e também o seu caráter. Esse é você, Pedro Figueiredo. Parabéns. Passo a palavra agora ao nosso sempre deputado, líder do governo, presidente da CCJ e agora dublê de conselheiro, Márcio Pacheco. Querido amigo, presidente André Siliano, primeiro eu quero agradecer pela surpresa maravilhosa do convite e a você, Pedro, é uma honra enorme estar aqui nessa casa, a quem eu tive a alegria de servir por três mandatos e nessa solenidade que eu guardo com muito carinho e afeto por todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de conviver. Presidente, muito obrigado, talvez seja uma das últimas vezes que eu tenho a oportunidade de usar deste local para ali homenagear o presidente André Siliano. Eu concordo com a Rosa, essa casa nunca mais será a mesma sem a vossa excelência, nunca mais. O senhor foi o presidente mais democrata e mais afeito a defender a justiça que essa casa já teve. O senhor entrou para a história e eu muito me honro em ter feito parte dessa trajetória. Quero saudar... Saudar minha querida Rosa Fernandes que me chamou de bonito agora realmente, eu e Rosa fomos vereadores em 2004, não é, Lucinha? Aliás, estávamos lá juntos e Rosa sempre a vereadora mais elegante, mais impecável, mais brava que nós já tivemos, puxava a nossa orelha. Rosa, que carinho, muito obrigado pela alegria de estar aqui com você. Tony Chalita, Deus também abençoe sua trajetória, parabéns. Tânia, vice-presidente da Câmara, com todo o nosso carinho. Renata, querida amiga, quantos embates e quanta delicadeza pudemos trocar aqui nesse parlamento. Minha querida e sempre delegada Mata Rocha, que honra sempre ter caminhado junto com Vossa Excelência. E o Eric, as suas palavras encantaram o nosso coração hoje, viu, Eric? Obrigado. Eu queria também agradecer a presença de todos os deputados aqui. Presidente, eu quero me dirigir ao Pedro usando uma analogia muito importante que eu trago da minha experiência de fé, Pedro. Diz a experiência de fé, diz que quem conhece a verdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quando a verdade ela é colocada com amor, ela muda a vida das pessoas. Eu acho que o grande compromisso de um jornalista que hoje recebe a maior comenda, sem dúvida nenhuma, é porque prima por usar da verdade com muito amor. e usar a verdade não significa sempre agradar a todos. E eu acho que esse é o grande compromisso de quem hoje recebe essa homenagem de mais de 31 deputados e nem sempre. E como disse o presidente Siciliano, muitos de nós teve que ouvir as verdades que vinham do seu jornalismo e que nos colocavam aqui atentos e prontos a responder. Mas o que sempre me chamou atenção foi a maneira cordial, cordata, gentil e sempre nos dando a oportunidade do contraditório. Você é uma elegância do jornalismo que demonstra a capacidade sim de trazer, como eu disse, a verdade, com gentileza, delicadeza, defendendo a palavra, os fatos, aquilo que o jornalismo deve primar. antigamente, na Inglaterra, se usava o jornal e quando as pessoas voltavam, usavam o jornal para colocar batatas fritas e se alimentavam daquela comida no papel de jornal. Eu falo isso porque hoje isso não acontece mais, mas sem dúvida nenhuma nós nos alimentamos das palavras que o jornalismo nos dá, algumas boas, outras não. Eu me alimento das tuas palavras, todas elas, e elas me fizeram crescer muito na minha trajetória política e pública. Portanto, se muitos anos atrás a gente comia batata frita num papel de jornal, eu quero dizer que muito do alimento que me fez ser melhor como parlamentar veio da tua capacidade de atirar boas palavras. A palavra, ela uma vez lançada é como uma flecha, se ela for, e ela não volta, se ela for mal dita, ela pode trazer malefícios, e bem dita, ela pode nos trazer muita compreensão. E eu quero dizer a você, meu caro amigo, todas as palavras que você disse foram benditas, porque nos trouxeram transformação e aprendizado. Eu termino aqui dizendo da alegria de ver você e o Eric aqui. O trabalho, a força dessa união, desse trabalho que vocês fazem junto, demonstram para o Brasil um grande sinal de verdade e de amor. Um exemplo a ser seguido. Que muito me orgulho como ser humano, como parlamentar, como homem, como pai, ver que você, Pedro, foi capaz, você, Eric, vocês foram capazes de demonstrar que a verdade do amor, ela abençoa, ela edifica e ela constrói. Que Deus continue te abençoando, Pedro, e que essa comenda represente o que de melhor há nessa casa. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, e eu me sinto liberto pelas tuas palavras. Quero agora convidar para usar da palavra um parlamentar aqui que eu falei há pouco, convidei ele para estar conosco, que também é jornalista, deputado Atila Nunes. Presidente, eu completei meio século, é dureza, mas completei meio século de parlamento. Conheci muitos bons presidentes da casa, extraordinários, e o Pedro e o Eric vão me permitir copiar os meus colegas e a gente começar homenageando, porque está acabando a legislatura, mas eu não conheci em 50 anos de parlamento nenhum presidente que chegasse a essa usina de generosidade e de carinho que se chama André Siciliano. Essa casa deve muito ao André Siciliano. Conduta, postura, trabalho, em plena campanha eleitoral, continuava aqui no plenário trabalhando, um homem de coragem, de uma generosidade e, sobretudo, uma generosidade discreta, discreta. Todos os meus colegas, ex-colegas, sabem do que eu estou falando. Os funcionários sabem do que eu estou falando. Não é, Cris? Todos sabem. Não é, Tiago? Nós vamos perder um dos melhores, se não for o melhor, deputado estadual que passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Você devia ser proibido de deixar esse prédio no dia 1º de fevereiro. Devia ser proibido. Mas, enfim, é vida que segue. Eric e Pedrinho estão caminhando para Brasília, que é uma cidade, que é uma cidade, sob o ponto de vista político, adrenalina pura. Mas, pelo ponto de vista, evidentemente, de beleza, jamais chegará aos pés do Rio de Janeiro. Acho que foi a Tânia Bastos ou foi a minha querida Rosa Fernandes, que falou sobre o RJTV, isso, o Bom Dia Rio, foi isso, algo parecido. Realmente, uma das... Eu acho que tocou num assunto que é o seguinte, eu vou contar para vocês. Quando Pedro Figueiredo está ali naquele canto com o cinegrafista, não é verdade? Não é verdade, deputado André Siliano? Ai, dá um calafrio. Aí o deputado me diz assim, que besteira eu devo ter feito para o Pedro estar aqui. O Eric ainda não dá esse medo, não, Eric. Você não dá esse medo, não. Mas o Pedro dá aquele calafrio. Sabe aquele negócio de ir ao banheiro? Pedro, que vontade de ir ao banheiro. Eu fiz alguma bobagem. Será que alguma coisa eu fiz? Será que eu faltei demais às sessões? Será que ele está levantando alguma coisa e tal? E a gente, apesar disso, gosta do Pedro. Eu não sei se isso é um pouco de sadomasoquismo, mas a gente gosta do Pedro. Ele é mais do que o malvado favorito. E o Pedro tem uma coisa que eu gosto muito nele, porque eu já testei. Às vezes eu conversava com ele alguma coisa, ele me ouvia. Aí ele ia e eu via o outro lado. Mas o Pedro, ele não é apenas um ouvinte dos dois lados. Ele cumpre a obrigação do bom jornalista. Ele ouve os dois lados, mas ele pesquisa, verifica e depura para chegar à informação verdadeira. Os chineses dizem que você tem três verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Uma vez, sem citar o Eric, eu fiz um discurso ali da Câmara, criticando uma matéria que o Eric tinha coberto no Bom Dia Rio, durante a pandemia, dos surfistas. Aí eu desço, estava o Pedro e falo assim, Pedro, pô, você foi justo com o meu marido? Fui. E eu não sabia que vocês estavam namorando. Eu termino, eu não vou me alongar até por causa do avançado da hora, mas o deputado André Ciliano, eu vou fazer uma sugestão, não só ao senhor, mas a todos vocês. Vale a pena. Eu, há muito tempo que eu não chorava, hein? Há muito tempo que eu não chorava. Desde a morte do meu filho, Há 12 anos. Mas eu assisti o documentário do Paulo Gustavo, no Prime Video. Pelo amor de Deus, não deixem de assistir o documentário do Paulo Gustavo, do Prime Video. É extraordinário. E acho que o Pedro e o Eric, além do jornalismo que eles fazem, do trabalho correto que eles fazem, às vezes eu me preocupo, uma vez eu falei, eu acho que foi para o Pedro, para o Eric, que eu falei assim, vocês não têm medo? Porque eles criam certos casos violentos, eles cobrem, como foi o caso do Pedro recentemente, uma cobertura delicada. Não são pessoas queridas para muitos, não. Para nós, eles são queridos. Mas nem para todos, principalmente aqueles que são obrigados a fazer uma cobertura dura e verdadeira. Mas eles prestaram um grande serviço, e eu digo isso porque a gente luta muito contra o preconceito. A minha história de vida, da minha família, luta contra o preconceito. E vocês prestaram um serviço extraordinário. no momento que vocês mostraram a relação de vocês de uma maneira pública, verdadeira, e que nós todos, nós todos, sem exceção, nós respeitamos vocês, pelo que vocês assumiram, pelo que vocês construíram, estão construindo, e pela união, esse amálgama que vocês conseguiram passar para todos nós. E, como espírita, eu só peço que as entidades de luz, que os espíritos, as entidades, todas essas seres iluminados que devem estar aqui, nesse momento, nesse plenário, eles possam guardá-los, que possam protegê-los, e que possam abençoá-los. Que Deus lhes proteja. Obrigado. Passo a palavra agora à nossa querida deputada estadual, Marta Rocha. Boa noite a todas e todos. Eu quero, inicialmente, saudar o nosso presidente, que não só preside essa belíssima sessão que homenageia o nosso querido Pedro Figueiredo, mas também que preside, me permita, Ludmira, preside o nosso coração, na certeza que já deixa muitas saudades e que tem o compromisso de estar presente aqui nessa Casa Legislativa. Saudar aqui, mais uma vez, o nosso homenageado, Pedro Figueiredo, saudar individualmente todos os parlamentares e autoridades presentes nessa mesa, saudar de modo muito fraterno aqui Rosa Fernandes e Atila Nunes, e em nome deles, cumprimentar todas as autoridades aqui. Quero fazer uma saudação muito fraterna ao EGIC. Primeiro, EGIC, para te dizer que ouviu o teu testemunho, ouviu o teu depoimento sobre aquilo que você construiu e vive ao lado do Pedro, renova a nossa esperança para um mundo solidário, sem preconceito, e um mundo melhor. Então, o amor de vocês nos permite brindar a possibilidade de ter um mundo melhor, e é muito bom ver você ao lado do Pedro nessa noite. Quero cumprimentar aqui a senhora Valéria e o Washington, seus pais, e cumprimentar aqui uma representação da Defesa dos Direitos Humanos, que está aqui tão quietinho, que é o nosso queridíssimo José Carlos Tortima, que foi aqui, nesse estado, procurador-geral da Defensoria Pública. E, quando eu estava ouvindo aqui a fala de todos, e tantas falas emocionadas, tantas falas sensibilizadas, eu fiquei me perguntando qual é o motivo dessa homenagem, Pedro. E, na verdade, quando a Assembleia Legislativa te outorga a mais importante comenda, que representa o abraço e os aplausos do povo fluminense, na verdade, nós estamos homenageando aqui a imprensa. Na verdade, na tua figura, nós estamos lembrando aqui da evolução do jornalismo. Eu sou uma curiosa da história. Então, eu estava me lendo outro dia alguma coisa, lembrando como surgiu o primeiro jornal no mundo, exatamente na época de Júlio César, quando ele divulgava os seus feitos e as suas vitórias. No Brasil, com a chegada da Família Real, quando, na verdade, se teve a primeira iniciativa da imprensa oficial, e, portanto, só se dizia aquilo que era importante de ser sabido, e, finalmente, após as Constituições, a garantia da liberdade da imprensa. Então, hoje, essa homenagem, sobretudo nesse momento, Pedro e Eric, que nunca se foi tão difícil e tão importante reverberar a importância da liberdade, nunca foi tão importante reverberar a importância do pensamento crítico, nunca foi tão importante reverberar a importância de uma imprensa livre que nos diga, muitas vezes, aquilo que não queremos ouvir, mas que nos mostre que democracia sem voz é medo, não é democracia. Então, Pedro, você nos torna parlamentares melhores. Não pego, como disse aqui, algumas pessoas, eu também faço parte desse grupo de pessoas que ficava feliz de te ver aqui, mas ficava me perguntando qual era o motivo que te fazia estar aqui. E, quando eu me perguntava qual é o motivo que fazia você estar aqui, e quando eu via que a minha trajetória coadunava com aquilo que você representa, eu acho, tenho certeza que eu me tornei uma parlamentar melhor depois que eu passei a valorizar o teu olhar crítico dentro desse plenário. Então, Pedro, eu acho que o que a gente faz aqui hoje, ao te aplaudir, ao te homenagear, é também dizer que bom que você existe no nosso Estado, que bom que a imprensa é livre, que bom que a gente provou que vivemos, é possível viver num mundo democrático, que a democracia é fundamental. E aí, parafraseando aqui o poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E você nos mostrou que a alma não é pequena quando você faz, exerce o teu talento e o teu mistério profissional com tamanha competência, com compromisso, com a igualdade, com a solidariedade, com a luta contra o preconceito e com a ética. Então, parabéns por essa homenagem e que venham muitos anos, muitos anos de vitória e que a gente esteja aí, onde quer que você esteja, te admirando e dizendo que bom que existe a imprensa brasileira e que na imprensa brasileira existe Pedro Figueiredo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Passo a palavra agora à deputada Renata Souza. Bom, que felicidade, hein, Pedro? Nossa, eu estou, assim, muito emocionada porque eu sou jornalista por formação e eu sempre compreendi a imprensa e o jornalista com um papel central, em especial quando a gente tem o nosso código de ética que diz que precisamos defender os direitos humanos. E eu não vi Pedro Figueiredo em nenhum momento tropeçar na defesa dos direitos humanos. Então, e isso me deixa muito feliz. E é claro, quando eu olho essa mesa com tantas mulheres parlamentares, cumprimentando aqui a nossa querida Rosa Fernandes, Tânia Bastos, a nossa querida Marta Rocha, significa também que essa democracia também se costura a partir das mulheres parlamentares e nesses espaços onde somos um número muito aquém daquele desejado pela própria sociedade. Então, eu agradeço também pelo convite e a sensibilidade de estar ao lado dessas mulheres aqui nessa mesa de honra. mas como não reconhecer o papel do nosso presidente André Siciliano aqui nessa casa que costurou há muitas lutas, né, o Márcio Pacheco com quem a gente, né, sempre divergiu aqui, mas o quanto que André Siciliano fez e faz um papel mediador importante dentro de uma casa legislativa como essa que tem que nesses dois últimos, nesses quatro últimos anos virou palco de cenas muitas vezes lamentáveis que o próprio Pedro e o próprio Eric observaram aqui. E observaram, claro, sem tirar de forma alguma aí o mérito também do papel do Tony Chalita, muito obrigada, cadê, e do nosso querido trazer o quanto que esse debate dentro da Assembleia Legislativa é fundamental. A gente vive tempos em que a liberdade de expressão virou a liberdade de opressão, a liberdade de ofensa. Então, eu quero agradecer Eric e Pedro por cada beijo que vocês dão publicamente, em especial dentro dessa casa. Muito obrigada porque tem uma frase da Audre Lorde, feminista negra, que eu gosto muito. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Por que isso? a liberdade de poder demonstrar o amor, seja por quem quer que seja, é fundamental. E essa liberdade vocês nos traz, não só expandindo o amor de vocês, e quando vocês expandem o amor de vocês, cada um de nós sentimos o amor de vocês, e é muito lindo porque nos ensina a amar. E aí, quando eu observo os desafios colocados para o jornalismo, para a imprensa, em tempos em que ser jornalista virou uma profissão de risco, e virou mesmo, porque a arte do jornalismo é falar aquilo que muita gente não quer que seja dito, é mostrar aquilo que não querem, e muitas vezes muita gente não quer que seja mostrado. Então, vocês têm a coragem, a ousadia de fazer do jornalismo algo central na disputa pela democracia, no Estado democrático de direito. É isso que significa a cada matéria que vocês, e aí eu estou falando vocês porque Eric faz parte dessa homenagem, não tem como tirar, separar isso, porque a gente fica muito feliz com vocês dois, mas o Pedro, em todas as nossas, ligar para o Pedro, Pedro, eu preciso de uma matéria assim, assado, porque tem gente passando fome, tem mulheres, mulheres sendo violentadas com a violência obstétrica, tantas foram as pautas que o Pedro cobriu a partir dessa casa que revelou olhares que muitas vezes não se revelavam justamente para esse lugar que muitas vezes é tão aquém ao olhar do povo, é tão aquém às necessidades do povo. Então, trazer o olhar para dentro de uma assembleia legislativa como essa, que trabalha excepcionalmente para a produção de políticas públicas que superem as desigualdades sociais, a gente não pode reproduzi-las dentro dessa casa. Então, eu te agradeço, Pedro, por você ter esse compromisso, esse compromisso ético, com coragem, com ousadia necessárias para o bom jornalismo, para o bom comprometimento com a verdade em desvelar também aquelas coisas que muitas vezes estão obscuras. então, parabéns, Pedro, quero aqui também agradecer a dona Valéria, ao seu Washington, por ter te criado muito bem, por ter feito esse homem que hoje é referência para todos nós no jornalismo. Então, parabéns, conte comigo sempre quando precisar revelar olhares também, não só sobre a assembleia legislativa, mas para a superação das desigualdades no nosso Estado, em especial no Rio de Janeiro. Parabéns, Pedro. Agora chegou a hora, chegou a hora da nossa entrega da medalha Tiradentes e quero convidar o Eric para fazer a entrega aqui. Então, esse é um reconhecimento ao importante trabalho desenvolvido nas coberturas jornalísticas do nosso Estado, principalmente nas pautas políticas nas quais especializou e conquistou credibilidade e respeito não só do seu público, mas também de autoridade das mais variadas esferas. Vamos à homenagem. Obrigado. 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 Passo agora a palavra ao nosso homenageado. vai à tribuna à esquerda. Oi, boa noite. Nunca fiz um discurso nessa tribuna, já vim tanto nesse plenário. Bom, primeiro, boa noite a todos, a todas, a todes. Eu queria começar agradecendo a cada um e a cada uma que hoje acompanha essa mesa nessa sessão solene. Então, primeiro de tudo, queria agradecer ao presidente desta casa, propositor dessa medalha, a vossa excelência deputada André Siciliano. Muito obrigado. Eu acho que as palavras de todos os deputados aqui já deixam clara a importância do senhor nesses últimos quatro anos à frente da Assembleia. Não foram poucas as críticas que fizemos, mas sempre todas elas tiveram como retorno um tratamento democrático, respeitoso e esse é o meu testemunho, de que sempre estive aqui com vossa excelência na presidência dessa casa, um profundo respeito pelo meu trabalho e pelo trabalho de todos os colegas da imprensa. Muito obrigado. Queria agradecer ao meu marido, meu amor, meu companheiro que acompanha essa mesa hoje, não apenas como marido, mas também como jornalista que eu admiro e respeito. Te amo, Eric. Obrigado por tudo. Se eu estou ganhando essa medalha hoje é porque eu estou com você junto, porque essa é uma conquista nossa. Tudo que a gente conquista é nosso. Te amo. Queria agradecer também à deputada Renata Souza, jornalista. Muito obrigado, deputada, por aceitar fazer parte da mesa. Acho que a sua voz é uma voz extremamente importante e a população do Rio de Janeiro reconhece isso. E é muito importante ter a senhora aqui participando hoje. Obrigado. Queria cumprimentar também a primeira vice-presidente da Câmara, vereadora Tânia Bastos. Vereadora, a senhora sabe do meu profundo respeito, carinho pela senhora nas nossas conversas na Câmara de Vereadores e essa reeleição por unanimidade, uma coisa única que nunca tinha acontecido na história da Câmara, mostra realmente como essa chapa do presidente Caiada e da senhora representam aí uma chapa de diálogo que sempre conversou com todos os setores, independentemente dos blocos partidários e das orientações partidárias. Muito obrigado. Vereadora Rosa Fernandes, muito obrigado pela sua presença. Fico muito honrado. A senhora, eu acho que é uma referência para todos e todas que acompanham o processo legislativo. Obrigado. Conselheiro Márcio Pacheco, eleito vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Fico honrado com a vossa presença aqui na mesa. Muito obrigado. Eu acho que, ao longo desses quatro anos, o senhor teve aqui a maior parte desse tempo e eu acompanhei parte deles, quer dizer, acompanhei esse tempo que o senhor teve à frente da Comissão de Constituição e Justiça, com um belíssimo trabalho. E, mais à frente, vou citar novamente, porque eu acho que o senhor teve um papel muito importante no período que esteve aqui e fico honrado com a sua presença. Deputada delegada Marta Rocha, queria agradecer. A senhora também é uma grande referência, uma referência de diálogo nessa casa. Eu acho que isso mostra a importância do seu trabalho para o funcionamento dessa casa legislativa. Então, muito grato com a deferência de ter a senhora aqui nessa mesa. Obrigado. Secretário Tony Chalita, acho que posso chamá-lo de amigo. Fico muito honrado de tê-lo aqui também e sei do seu importante trabalho à frente da Prefeitura do Rio, cuidando, desde sempre, da questão da integridade, de uma preocupação maior com o zelo pelas nomeações, pelos gastos públicos, com a preocupação da coisa pública, que é de todos, e, por isso, esse trabalho precisa realmente ser muito zeloso. Obrigado. E o decano, o deputado Atila Nunes, jornalista, que eu acho que deu uma contribuição, dá uma contribuição sempre muito importante para essa casa e ouvi-lo realmente me deixou muito tocado, então, fico muito grato, deputado Atila. Indo para a plateia, eu queria agradecer a minha mãe Valéria, que eu sempre digo que ela acredita em mim mesmo quando eu mesmo não acredito. Então, ela é a grande responsável por isso tudo. Minha gratidão. Obrigado, mãe. Queria agradecer meu pai, Washington, que eu acho que também tem uma participação muito importante e que é um grande entusiasta do meu trabalho e justamente de todo esse trabalho que eu desenvolvi aqui na Assembleia, sempre assistindo, acompanhando e apontando os caminhos. Obrigado, pai. Em nome deles, eu cumprimento todos os meus parentes aqui presentes. Muito obrigado. Queria agradecer também ao meu grande amigo e padrinho, Heitor Lanes, em nome dele, eu cumprimento todos os meus amigos. Eu acho que a nossa amizade é tão forte e tão grande que eu posso chamá-lo de irmão. Você é o irmão que eu tenho. Obrigado por estar aqui. Queria agradecer a minha chefe, Patrícia Andrade, sempre cuidadosa, preocupada, e em nome dela eu cumprimento todos os meus colegas e meus amigos da TV Globo que hoje prestigiam essa sessão solene. Queria agradecer também à diretora de comunicação social da Assembleia, Cris Laranjeira. Cumprimentando a Cris, eu cumprimento todos os funcionários dessa diretoria tão importante para o exercício fundamental do papel da imprensa nessa casa. Obrigado, Cris. Em nome de todos os funcionários dessa casa, eu queria cumprimentar o meu amigo diretor de segurança, o Grego Barbosa. Obrigado, Grego. Gostaria de cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes. E aí, eu queria registrar a presença do meu amigo, o vereador Alexandre Esquerdo, que eu acho... Falei com você agora há pouco, mas eu queria falar para todo mundo. Acho que temos visões de mundo muito diferentes, mas, acima de tudo, temos um respeito um pelo outro, que são maiores do que essas diferenças. E, por isso, eu queria saudá-lo, agradecer a sua presença aqui e, principalmente, o belíssimo trabalho que o senhor desempenha na Câmara de Vereadores e à frente do Conselho de Ética daquela Câmara. Muito obrigado. Queria cumprimentar a Patrícia Amorim, grande nadadora, o esporte que me trouxe muito de determinação, de ser focado. Então, eu acho que a natação tem uma contribuição muito grande e ter a sua presença aqui é muito importante nesse momento. Queria cumprimentar o Antônio Sá, que é o cara que mais entende da Prefeitura do Rio, entende mais do que o prefeito, com todo o respeito ao Eduardo Paes, mas ele sabe tudo. Não é verdade, Rosa? Não falei nenhuma mentira. Mas você é uma figura importantíssima para o processo democrático no Rio de Janeiro e não teria como passar por aqui sem cumprimentá-lo e registrar isso para todos e para todas. Queria cumprimentar também o deputado federal eleito, Marcelo Queiroz, vamos nos falar muito, a Rafa, que teve um papel fundamental aqui no mecanismo de combate à tortura, quando teve por aqui, que é uma importante militante dos direitos humanos. Como disse a deputada Renata Souza, um dos nossos juramentos como jornalista é sempre defender os direitos humanos. Então, esse papel, tenho certeza certeza de que cumpro e que continuarei cumprindo. E queria cumprimentar também o Rafael Nascimento, que foi meu grande parceiro ao longo desses quatro anos de Assembleia. Todas as vezes que eles tinham medo porque eu estava ali, você estava do lado. Então, muito obrigado. Grande Zaqueu, que eu acho que é uma grande personalidade, uma pessoa muito importante na história desse parlamento, fico honrado com a sua presença. doutor Tortima, muito honrado de tê-lo aqui, uma figura importantíssima na história desse país. Para mim, realmente, é um grande prazer tê-lo acompanhando essa sessão solene. Eu queria cumprimentar também cada um dos senhores e das senhoras pelo importante papel público que exercem para a sociedade fluminense. E aí eu peço um pouquinho de paciência aos queridos amigos e queridas amigas que compõem a plateia e que me escutam, porque eu queria agradecer individualmente cada um dos autores e das autoras desta medalha. Eu fiquei muito surpreso hoje ao abrir o Diário Oficial do Poder Legislativo e perceber que foi republicada a resolução 686 de 2021 que me concede esta medalha Tiradentes. Ela foi, na verdade, aprovada no ano passado, mas a republicação hoje se deu pela inclusão de mais cinco deputados como coautores. Portanto, essa medalha passa a ter, a partir dessa publicação, a autoria de 33 senhores deputados e senhoras deputadas. É quase maioria absoluta. Mas, considerando o quórum aqui de todos os dias, eu acho que, se for por maioria simples, eu passo, hein, presidente? Aprovo. Vou pular os autores e as autoras que compõem a mesa, deputada Marta, deputado Átila, deputado André, ex-deputado Márcio. E queria cumprimentar deputado Dionísio Lins, do Progressistas, muito obrigado. Deputado Carlos Mink, do PSB, muito obrigado. Deputado Bebeto, do PSD, muito obrigado. Não é todo dia que a gente ganha uma tiradente de um tetracampeão. Deputado Bruno Dauari, do União Brasil, muito obrigado. Deputado Delegado Carlos Augusto, do PL, muito obrigado. Deputado Sérgio Fernandes, do PSD, muito obrigado. Deputado Azeidan, do PT, muito obrigado. Deputado Rodrigo Amorim, do PTB, muito obrigado. Deputado Alucinha, do PSD, muito obrigado. Deputado Samuel Malafaia, do PL, muito obrigado. Deputado Eleomar Coelho, do PSB, muito obrigado. Deputado Alexandre Quinoploch, do PSC, muito obrigado. Deputado Charles Batista, do PL, muito obrigado. Deputado Valdeci da Saúde, do PL, muito obrigado. Deputado Enfermeira Regiane, do PC do B, muito obrigado. Deputado Wellington José, do Podemos, muito obrigado. Deputada Dani Monteiro, do PSOL, muito obrigado. Deputada Rosane Félix, do PL, muito obrigado. Deputado Daniel Librelon, do Republicanos, muito obrigado. Deputado Noel de Carvalho, do Solidariedade, muito obrigado. Deputada Mônica Francisco, do PSOL, muito obrigado. Deputado Marcos Miller, do União Brasil, muito obrigado. Deputado Eurico Júnior, do PV, muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, do PSD, muito obrigado. Deputada Franciane Mota, do União Brasil, muito obrigado. Deputado Doutor Deodalto, do PL, muito obrigado. Deputado Marcelo Dino, do União Brasil, muito obrigado. Deputado Marcelo Cabeleireiro, do Democracia Cristã, muito obrigado. A medalha que eu recebo hoje é fruto de um projeto de resolução com autoria de 33 deputados e deputadas de 16 partidos diferentes. E a sinalização dos partidos, de cada um deles e cada um delas, não foi à toa. Eu fico muito honrado de ter conseguido receber essa medalha de partidos de diferentes ideologias, com diferentes visões de mundo, que enxergam essa Assembleia de uma maneira diferente. Deputados aqui que são antagônicos, que promovem aqui nessa Assembleia diferentes discussões, debates e embates, mas que eu fico grato de terem reconhecido a importância do trabalho. Eu fiquei pensando, o que será que significa receber medalha de 33 dos 70 deputados estaduais do Rio de Janeiro? Uma primeira opção seria ter, ao longo desses quatro anos, feita uma cobertura política esvaziada, pouco crítica, de camaradagem. Mas eu acho que todos aqui concordam que o meu trabalho e os resultados desse trabalho descartam essa ideia. No sentido oposto, outra possibilidade seria a do medo. Um pensamento com a seguinte linha de raciocínio. Melhor contemplar o jornalista com medalha do que, eventualmente, eu me tornar alvo de uma reportagem. Mas essa opção também não me parece ser verdadeira. Por dois motivos. Primeiro, porque esse nunca foi o tom das conversas com vossas excelências. Segundo, porque muitos dos que assinam essa resolução já foram citados em reportagens investigativas, algumas vezes em tom negativo, e mesmo assim o canal de diálogo nunca se fechou. A terceira opção, e a que me parece mais correta para interpretar essa homenagem, é a de que a razão para tantos apoiamentos venha do respeito e da certeza do diálogo que sempre tivemos. Nesses quatro anos, cada um dos senhores e das senhoras parlamentares é testemunha da construção de uma relação de respeito e de diálogo. Da construção de uma relação que sempre foi pautada pelo interesse público. Da construção de uma relação em que o jornalismo sempre foi o protagonista. Precisamos voltar um pouquinho no tempo para a gente poder continuar nessa história. O ano era 2019, e a direção do jornalismo da Globo entendeu que precisávamos acompanhar melhor o poder legislativo nos estados e nos municípios. A minha amiga, então editora-chefe do RJ1, Thaisa Coelho, junto com a minha chefe, Patrícia Andrade, decidiram fazer uma aposta. Elas acreditaram que eu teria o perfil para me debruçar sobre o temido legislativo. Temido, aqui, tem um motivo e um sentido. Para um jornalista, entender tramitação de projeto, votação em dois turnos, quórum, verificação de quórum, emenda, destaque, veto e derrubada de veto, sempre foi um desafio. Entender o regimento interno dessa casa, as regras que norteiam o processo de construção das leis e as manobras democráticas, que fique claro, utilizadas pelos parlamentares para defender os seus pontos de vista. Tudo isso pode parecer, para quem chega de fora, uma grande confusão. Eu gosto dessa confusão. Sempre gostei e sempre sonhei em trabalhar com política. Como criança, decorava nomes e números dos partidos. E, acompanhando as páginas dos jornais, imaginava o dia em que poderia assistir a isso tudo com os meus próprios olhos. Thaisa e Patrícia não sabiam sequer de parte dessa história, mas apostaram. E foi no velho e honroso Palácio Tiradentes que tudo passou a fazer mais sentido. Para um jovem jornalista, estar naquele plenário repleto de história não era trabalho. Era um delírio, um lazer, um prazer. Um plenário que viu as movimentações políticas ainda da República Velha, passou pela ditadura do Estado Novo e permaneceu como sede da Câmara dos Deputados do Brasil, na Quarta República, até a transferência da capital para Brasília. Um plenário palco de acordos para a promulgação de três constituições da história desse país. Eu poderia ter me intimidado, mas os ares daquele local me inspiraram. Eu entendi que aquela era a oportunidade de construir a minha história, de ver com os meus próprios olhos as articulações e as negociações daquilo que daqui a alguns anos vai estar na página dos livros. Mas minha observação não poderia ser passiva. Eu, em meu juramento profissional, prometi defender o interesse público, me comprometi com a verdade dos fatos e assegurei o meu compromisso com a democracia. E assim foi. Ao longo desses quatro anos, eu cobri o dia a dia dos senhores deputados e das senhoras deputadas, e também dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Fiscalizei o uso de verbas orçamentárias descentralizadas pelos parlamentares, algumas delas mal utilizadas ou utilizadas com interesses pouco republicanos. Critiquei a criação de placas de prata para os carros dos deputados, que com toda a vênia e respeito... Desculpa. Critiquei a criação de placas de prata para os carros dos parlamentares, os deputados, que com toda a vênia e todo o respeito que tenho por vossas excelências, não passa de um privilégio tosco. Participei de audiências públicas e de reuniões de CPI, e vi a importância do poder legislativo na função de fiscalização e na promoção do debate com verdadeira participação popular. Sinalizei a ausência de transparência sobre funcionários dos gabinetes desta Casa, e o próprio Parlamento reconheceu a possibilidade de melhora ao aprovar a Resolução 178 de 2019, que disponibiliza hoje no site da Assembleia a relação de funcionários por gabinete parlamentar. Assisti com os meus próprios olhos a todas as etapas, sem exceção do processo que culminou no primeiro impeachment de um governador na história democrática deste país. Patrícia sabe bem. Registrei a mudança da sede da Alerja do histórico Palácio Tiradentes para este moderno edifício Lúcio Costa. Apontei a existência de funcionários que, de maneira ilegal, acumulavam concomitantemente funções no assessoramento legislativo nesta Casa e no CEPERJ, reportagem inclusive citada na última denúncia sobre o caso, apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Denunciei, junto com o Rafael Nascimento e equipe, a existência de funcionários fantasmas, muitos deles servidores efetivos com data de admissão anterior à exigência do concurso público, que pouco ou nada trabalhavam, mas que tinham salários robustos, pagos com dinheiro do contribuinte. Reportagem, inclusive, se me permite abrir no parênteses, finalista do Emmy Internacional, o Oscar do Jornalismo. E que concorreu naquele ano com fatos que vão entrar para a história de seus países, se não da humanidade, como os protestos de 2019 em Hong Kong, sua conturbada relação com a China, e o ataque de extremistas a bases militares em Burkina Faso, na África, também em 2019. Na casa vizinha, na Câmara de Vereadores, estive presente nos momentos mais importantes dos últimos quatro anos. Mas, eu vou destacar, nesse momento, dois. A primeira e inédita cassação do mandato de um vereador na casa, o caso do ex-vereador doutor Jairinho, e a segunda cassação da história da Câmara, também na atual legislatura, nesse caso, do então vereador Gabriel Monteiro. E aqui faço referência ao presidente do Conselho de Ética, vereador esquerdo, que conduziu esses dois duros e difíceis trabalhos do Conselho que culminaram nesses resultados. Voltando ao vereador Gabriel Monteiro, mandato que foi cassado após reportagem de minha autoria, com produção de Marcela Modi e Mohamed Saigue, para o Fantástico, que revelou a utilização indevida da máquina pública para fins de promoção pessoal, com o uso de fake news, e com a reiterada ocorrência de assédios morais e sexuais dos funcionários daquela casa. Sem contar nas diversas vítimas de estupro, que denunciaram Gabriel Monteiro, e cujos casos foram revelados a partir das reportagens. Essas denúncias de estupro não fizeram parte da representação apresentada pelo Conselho de Ética daquela casa, mas são investigadas pela Polícia Civil. Por todo o exposto, é de se esperar que a simpatia dos senhores e das senhoras parlamentares comigo não seja das maiores. Mas as assinaturas de 33 deputados e deputadas provam que o diálogo por aqui sempre existiu. Que em nossa relação sempre houve respeito. Respeito à diferença e respeito à divergência. Aprendi com os senhores e com as senhoras que o parlamento é o espaço da divergência. Da divergência com decoro. Desta forma, sempre oportunizei, como reza a cartilha do bom jornalismo, o direito à defesa do outro lado e a apresentação do contraditório. Sempre atendi telefonemas de cada um dos senhores e das senhoras fosse para ouvir elogios, mas, principalmente, para ouvir críticas. E sempre estive disponível, para dentro do possível e do interesse público, publicizar projetos parlamentares de autoria de vossas excelências e que tivessem relevância para a população fluminense. Em praticamente toda a roda de conversa que eu entro, sempre lembro o quanto a minha presença constante nesses quatro anos da Alerje e da Câmara, me ensinaram. Impossível sair daqui sem admirar o conhecimento dos deputados Atila Nunes, Márcio Pacheco, do deputado Luiz Paulo. Impossível sair daqui sem reconhecer a capacidade de construção de consenso da deputada Marta Rocha. Impossível sair daqui sem se encantar e aprender com as belezas dos discursos dos grandes oradores, como da deputada Renata Souza. E que em uma das situações mais chatas da nossa carreira, ainda sair daqui com solidariedade. O deputado, então deputado Márcio Pacheco, se posicionou ao nosso lado quando um padre, que com dizeres homofóbicos, criticou uma livre manifestação do amor. Mesmo o deputado Márcio Pacheco, enquanto vossa excelência exercia um mandato político, tendo como base eleitoral a comunidade católica, o senhor não pensou duas vezes ao nos defender e ao sugerir e aprovar uma moção de repúdio pela Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, eu aproveito essa oportunidade para declarar aqui publicamente a nossa gratidão. No parlamento, entendi que cumprir o meu papel significava colocar de lado as minhas opiniões pessoais e as minhas preferências políticas. Significava dialogar com todos e com todas. E respeitar a população do Estado do Rio de Janeiro porque ela é soberana. E porque foi ela que elegeu cada um dos senhores e das senhoras para representá-la. O terceiro parágrafo do artigo 262 do Regimento Interno desta Assembleia prevê que a medalha de Tiradentes poderá ser concedida a personalidades nacionais ou estrangeiras que, de qualquer forma, tenham serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil ou à humanidade. Eu fico honrado em saber que esta casa entende que prestei serviço ao Estado do Rio de Janeiro. Ao me tornar um comendador, renovo o meu exercício de ser um servo do nosso público, de diariamente buscar, apurar, detalhar e trazer para a tela da TV informação de qualidade, de maneira simples, didática e clara. Afinal, o meu papel aqui é fazer com que a política esteja ao alcance de todos, que seja traduzida, explicada e detalhada. Ao informar, estamos oportunizando o acesso de muitos à democracia e contribuindo para que a população possa entender melhor os processos legislativo e político de nosso Estado e nosso país. Eu entendo ser muito simbólico que esta Assembleia me torne um comendador, por dois aspectos. Vou começar pelo primeiro. Aqui hoje, ao receber esta medalha, eu represento o jornalismo profissional, duramente atacado, desrespeitado e ameaçado nos últimos anos por aqueles que não gostam de conviver democraticamente. Cem anos atrás, o jornalista e filósofo estadunidense Walter Lippmann escreveu uma de suas duas principais obras, Opinião Pública, um tratado sobre a relação entre imprensa e política. Lippmann afirmou que os fatos, abre aspas, Os fatos não são simples e nem tão óbvios, mas objeto de escolha, fecha aspas, e acrescenta, abre aspas, É natural que todos gostariam de fazer suas próprias escolhas dos fatos para os jornais imprimirem, fecha aspas. Essas escolhas, segundo a socióloga estadunidense Gai Tuchman, não são aleatórias. São revestidas de um ritual estratégico, o conceito de objetividade. Objetividade no jornalismo é o contrário de parcialidade. É um sistema de métodos e regras que permite que o jornalismo profissional adote critérios e calcule o tamanho e a relevância que cada fato merece no noticiário. Ao atacar a imprensa, muitos integrantes da classe política mal intencionados parecem ignorar que o jornalismo tem método, que somos uma ciência social aplicada, que o jornalismo respeita critérios claros e que estes são disponíveis ao público. O jornalismo profissional existe no Brasil desde o século XIX e se reinventa sempre respeitando um contrato com seus leitores, seus ouvintes e seus telespectadores. Toda notícia publicada por nós é checada, apurada e depurada antes de ser transmitida. Críticas são sempre bem-vindas, e elas devem existir. Mas ataques antidemocráticos não contribuem para o debate e afastam o acesso da população à informação, um pilar importante da democracia. Entendo também, aí eu vou terminando esse primeiro aspecto, que ao me concederem esse título, essa casa simbolicamente, presidente André Siciliano, escolhe um lado, que é o lado do respeito ao jornalismo profissional e sério. O outro simbolismo desta comenda é o fato de eu ser um homem gay. Ser reconhecido digno desta medalha por esta Assembleia é um reconhecimento da minha existência. E não só minha, mas de tantos outros, outras e outras. É um reconhecimento de que esse espaço público pode e deve ser ocupado por todos, todas e todes. No início desse ano, eu não pude estar presente à entrega do Prêmio Cidadania e Respeito à Diversidade, com o qual eu e Eric fomos condecorados. No vídeo em que eu enviei, eu falei exatamente isso. Que ao sermos reconhecidos pelo parlamento do nosso Estado, estamos sendo reconhecidos pelo Estado, como as pessoas que somos, como as famílias que construímos, como jornadas e histórias que devem ser respeitadas. Eu sou homem branco, cis de classe média, reconheço os meus privilégios. E agradeço a todas as pessoas LGBTQIA+, que vieram antes de nós e que nos abriram portas para que hoje pudéssemos estar aqui. Esse discurso vai entrar para os anais, não por ser bom, mas porque todos os discursos entram, dessa casa e poderá ser lido por outras gerações. Esse discurso tem um recado. Seja quem você é, seja quem você quiser ser, nada nem ninguém poderá impedi-lo ou impedi-la de concretizar os seus sonhos. Independentemente de sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, você poderá ganhar a maior honraria desse Estado. Nós existimos, nós resistimos. Além desses simbolismos, essa medalha me marca também pessoalmente pelo fechamento de um ciclo. Em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa declama a citação preferida de V. Exª, Presidente André Siciliano. Abre aspas. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Da minha parte, coragem nunca faltou. Coragem nunca faltará. 2023 marca o início de um novo ciclo, de uma nova cidade, novos desafios, novos aprendizados. O que continua é o compromisso com o jornalismo de qualidade, o respeito e a seriedade no tratamento de todos e todas e a fidelidade ao profissionalismo e ao trabalho duro e sério. Essa comenda me dá força e ainda mais coragem para seguir em frente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado, meu irmão. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos, reiterar o nosso respeito e admiração, o nosso homenageado, também agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. A TV Alérgica, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, comunicação social, assessores e assessoras, agradecer mais uma vez, mais uma vez, a presença de todas e todos. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada essa sessão. Muito, muito obrigado. Obrigado.